Não tem nada que passar pano, não tem nada que defender bandido ou político de estimação, isso não existe. Agora, tem sim que se cobrar, no mínimo, um senso de proporção ou coerência. Para eu me interessar pelo caso Queiroz, eu precisaria de alguns outros casos resolvidos antes. O caso dos trilhões, o caso da tentativa de assassinato, o caso da roubalheira geral. Se analisando tecnicamente, o caso Queiroz traz fatos completamente alheios à atuação da administração federal, pelos quais o presidente da república nem é investigado. Aquela história toda que o Coaf identificou movimentações suspeitas. A do Flávio Bolsonaro estava lá na rabeira da lista, tem algumas ali com dezenas de vezes mais movimentação suspeita do que ele. Mas só o caso dele continuou sendo investigado, tem vários que foram abertas em investigações. Então, o gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro é o 17º no ranking de movimentações financeiras atípicas, com valores aí na ordem de um milhão, um milhão e duzentos mil reais. Casos pequenininhos de corrupção podem acontecer em qualquer governo. Acontecem necessariamente, sempre tem algum ladrão em qualquer lugar. Todo cerco que vai se fechando ao presidente e ao governo, claro que fica a percepção legítima de que pode ser mais um capítulo de perseguição política. Que a prisão do Queiroz, nesse momento, sendo ela justa ou não, tenha segundas intenções. Que o presidente tenha aceitado trocar a família da PF. Se eu fosse o presidente, eu ia botar a minha família inteira lá, porque eu confio neles. O ministro Moro também não condena? Ele tá tão ativo nas redes sociais. Tá, tá meninão. É, meninão. Ele não faz um comentário sobre o Supremo. Por que será, né? Isso não é motivo nenhum. Ao contrário. É um sinal de você estar sacrificando a sua família pelo bem do país. E é isso que o Bolsonaro faz. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O miserável é um gênio. Os filhos dele não tão ficando milionário com ele. Agora, o filho do Lula, você viu? O que me espanta todo nessa história do Queiroz é que existem outros 20 investigados pela polícia, envolvidos lá na toda aquela questão do COAF, de possíveis achadinhas, repassos, movimentações financeiras, e que ninguém foi alvo de operação de polícia. Nossos adversários sabiam que Bolsonaro ia fazer alguma coisa, só não sabiam quando. Pegaram o Queiroz, que tá diretamente ligado ao Flávio. É que se for só a rachadinha, ia encarar que isso era uma prática muito generalizada e banal nos gabinetes, né? Quando é uma coisa, uma prática, basicamente aceita no meio, né? Todo mundo faz, aí é óbvio que você tem que levar isso em conta. Isso não é relativizar, isso não é passar pano. Isso é reconhecer uma realidade. Essa ordem de prisão cautelar, coincidentemente, ou melhor, convenientemente, sincronizada com investigações arbitrárias contra bolsonaristas, isso no âmbito do STF, será que ela tem o objetivo velado de desestabilizar, de enfraquecer o governo? Resposta? Provavelmente sim. Quem concebeu essa operação, que abrangência ela tem, quais são os alvos, e se ela inclui o pessoal que aparece naquela lista do PAF. Porque se é uma investigação especificamente destinada a apurar o que fez o senador Flávio Bolsonaro, aí precisa ser melhor explicado. Isso tá acontecendo com nós, exatamente porque é uma tentativa de desestabilizar e derrubar o governo. Vamos nos preparar porque a perseguição pode estar apenas começando. Não pense você, nem por um milésimo de segundo, que o que aconteceu hoje com Queiroz foi justiça. Faz um viés político por trás dessa operação de hoje. A Operação Forna da Onça tem 22 deputados estaduais sendo investigados e 74 assessores. E somente Flávio Bolsonaro que tem sentido todo esse rigor da justiça e somente Queiroz que foi preso. Me chama de corrupto. Ninguém me chama. O decreto de prisão é duríssimo, traz elementos bastante sólidos, trocas de mensagens entre Queiroz e várias pessoas ligadas à milícia, milícia, milícia. Eu tô com uma baixa da pressão aqui. A comparação de Queiroz com qualquer outro criminoso, por mais que crime de um seja mais grave, é completamente descabida nesse momento, já que as acusações são absolutamente graves de lavagem de dinheiro, não é apenas rachadinha, e de envolvimento, sim, de milicianos no gabinete do filho do presidente da república. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor, não dá pra continuar. Eles estão desesperadamente tentando nos separar, tentando nos amedrontar, tentando nos diminuir. Ou a gente permanece junto e monta uma barreira, ou seremos todos tratorados sozinhos.